Fala inscritos do canal, mais um vídeo aqui gravando com vocês Vamos pegar aqui as recompensas que nós ganhamos aqui do jogo Vamos lá, obter, bom trabalho Bacana, gostei Agora vamos lá, iniciar a batalha, dá pra evoluir? E algum ainda não Vamos lá, obter mais algum prêmio aqui pra nós Dá pra evoluir, ó São bora Mas não dá pra, né, colocar o personagem 54 Ah, nós liberou, foi mais lugares, ó Peraí, então Aqui, ó, eu odeio admitir isso, mas Nossa equipe completa de reanimados Escapou do quartel general Tá vendo? Nós liberou mais lugares Aqui, ó Fúria dos reanimados, nós liberou Bacana Então vamos melhorar aqui esse personagem aqui Um personagem Só foi ele Então bora, né Então bora, né Só o nível 50 59, né Vou deixar de fortão Ah, então acho que agora a gente não consegue passar Pela fase lá Olha a aliança aqui Vamos pegar aqui a recompensa Olha a região Deixa eu obter Ah, aqui ganha prêmios, ó Magneto Que legal, ó Isso aqui, nova região Que tá falando aqui Não dá pra ir, ó Tá só falando Vamos ver aqui Aqui não tem Nenhum que era bom pra mim Aquele ali eu consegui Mano, os caras tão conseguindo Tanto personagens bons, cara E eu ainda tô tentando Ó, aquela menina ali é elite, né Mas não vou pegar, não Ali é editado ali antes Dá pra melhorar algum outro personagem Ah, já dá pra melhorar Mas só Os equipamentos dele, no caso, né Porque aqui também É só equipamentos Dá pra evoluir algum? Ou não, né Aqui é a coleção Hum Dá pra melhorar? Não Vamos tentar então lá agora Batalhar aqui Foi ele, né Que tinha melhorado E o mortal Vamos ver agora Tava no alto controle Eu quero ir pra jogar, cara Ele já era agora Não, não sei o que tá doido Ai, não sei o que tá doido Ai, não sei o que tá doido Ai, não sei o que tá doido Não sei o que tá doido Ixi O cara do peixe já era doido Ele nunca existe o que tá doido já ainda Talvez nós consiga, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pior que só ficou ele agora, mano Ele não vai dar conta Ou talvez B, né Caramba Vai, vai, ganha Vai, 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 vai Nossa, tá enfirrado isso aqui Caramba, nós ganhou, mano Ganhamos, troca Ganhamos Esse aqui foi bem enfirrado, hein, galera Deixa eu ver aqui Aqui, ó Obter Bom trabalho Agora vamos iniciar aqui Dá pra evoluir? Não Olha, eu enrolai isso, por favor Deixa eu ver como eu vou Aqui, dá pra obter aqui já os prêmios Bom trabalho Obter Vamos lá Iniciar Lembrando que estamos no nível 7 já Porque não, não, não está subindo Estamos no nível 7 aí, galera Deixa eu ver aqui Aqui são vocês, né Não sei Vamos batalhar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto 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 Muito bom, mano, esse jogo aqui Vocês também estão gostando do jogo, galera Coloca aí nos comentários Vocês estão conseguindo passar todas as fases? Deixa eu ver no comentário, galera Parece que o seu jogo não está subindo Eu sou de Deus Verificou que você tem um sonho? Hum, não sei não Acho que é por aqui, galera Até o próximo vídeo Falou